Estresse e autoimunidade. Bom, tem tudo a ver com o estilo de vida. O estresse também nos tira do equilíbrio hormonal. Por quê? Porque nosso corpo acredita que nós estamos sofrendo uma ameaça. Quando nós temos muito estresse, nosso corpo não sabe se você está... Ele é um corpo que foi, diríamos, evoluiu ou foi desenhado, como mais queriam dizer, de uma maneira bastante rudimentar. Porque ele pode acreditar que você está sofrendo perigo quando você tem estresse. Porque você não está calmo. Tudo isso gera liberação de cortiçom, adrenalina. E aí onde toda essa alteração, quando é crônica, produz também alterações e reações. Como, por exemplo, às vezes até doenças autoimunes por causa de... Somadas com alimentação e tudo isso. Então o equilíbrio também no estresse, ele vai nos ajudar. Ah, doutor, mas é difícil. Ok, mas quem que cuida disto? Quando os homens, por exemplo, quando tem o primeiro infarto, a partir daí é onde eles começam a cuidar. Quando as mulheres, quando? Quando começam a ter queda do cabelo, aí que elas começam a pensar. Porque chegam lá e falam, o que foi? Não tem nada. O que pode ter acontecido? Não tem nada. Foi aquele episódio de estresse, aquele trabalho, isto, isto. É aí onde elas começam a cuidar. Começam a ter vitíligo, manchas, doenças autoimunes. Tudo isto gatilhado pelo estresse. Ah, doutor, mas isso não tem nada a ver com o resultado da fertilidade. Claro que tem a ver. Vocês têm que prestar atenção porque isto sim tem a ver. E se vocês fazem atividade física e boa alimentação, tudo melhora. O estresse é, diríamos, totalmente o contrário à atividade física. Qualquer pessoa que tem um nível de estresse muito alto, se ela faz atividade física, sim ou sim, seus níveis vão diminuir.